Música Fala ai galerinha do canal Arara Bulli, tudo bem com vocês? Galera, esse acho que é o vídeo mais esperado, o vídeo que a gente estava há muito tempo querendo fazer Porque ele vai ser o agradecimento dos mil inscritos, galera Eu queria ter feito ele antes, mas teve algumas circunstâncias que não deixaram ele acontecer Mas agora, como eu conversei com vocês, aconteceu tudo certo, graças a Deus, tudo certo Tudo melhor ainda do que eu esperava E esse vídeo vai trazer uma surpresa, uma novidade pra vocês muito grande Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Muitos já me chamaram aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp Pra perguntar sobre essa promessa que eu tinha feito E agora chegou a hora, galera, de anunciar ela pra vocês Desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos do canal Que acompanham, mandam uma mensagem pra gente Às vezes estão com dúvida, perguntas, a gente consegue ajudar alguns amigos aí Então eu agradeço muito, muito mesmo a vocês por isso daí Olha quem tá aqui com a gente também Essa daqui é a Tequila, galera Nossa mascote aí, linda demais E o vídeo de hoje, muitos já sabem aí, né? Já imaginam o que que seja, né? É sobre a rifa, galera Aquela rifa que eu prometi a vocês aí Pra poder presentear vocês com um filhote aí A gente está oficialmente agora abrindo ela, galera Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo O link já Porque o que que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp Que é até melhor pra gente controlar Pro pessoal ver como que tá andando Aí eu criei um grupo no WhatsApp, galera Tem todas as regras lá Você vai tá clicando no link aí Vai tá entrando nesse grupo E vai ver, galera Como que vai funcionar isso daí A gente fez esse grupo, né? Porque a rifa ela vem com 250 números, galera Vão ser 250 números O preço é aquele preço que eu prometi a vocês Vai ser 20 reais mesmo Você vai poder aí tá ganhando um filhote aí Por um valor que nunca vai se achar, né, galera? Até em outras rifas aí Que eu vi um pessoal fazendo um valor bem acima Não, eu botei porque é mais um modo pra presentear vocês mesmo Pela força que vocês têm dado pra gente aí Pro canal Ararabule Então por isso que a gente tá fazendo, galera E como que vai funcionar essa rifa aí? A rifa a gente vai fazer o sorteio Após fechar esses 250 números Fechou os 250 números O sorteio vai ocorrer, galera A gente pretende fazer o sorteio por uma live Uma live no Facebook mesmo Eu coloquei o número de 250 até o 500, galera Porque muitas das vezes o pessoal fica com medo de comprar ali O número 1, o número 2, assim Às vezes acha que não vai sortear Então eu botei de 250 até 500 Pra não ter esse medo aí Pra rifa tá sendo fechada Assim que fechar os 250 números A gente vai tá fazendo esse sorteio aí O sorteio vai ser online numa live aí Pra você estar acompanhando, galera E quais são as regras básicas? No grupo você vai ver mais específico Mas as principais regras É o que? O sorteio vai ser de um cachorro macho, galera É... da cruza Eu vou fazer o seguinte com vocês Eu vou deixar vocês escolherem o cachorro Eu vou separar dois cachorros Porque tem duas cadelas aqui Que tão cruzadas, galera É... que pegou Foi a Granada e a Colômbia A Granada eu cruzei no avô dela Que é o Bronco O cachorro bastante Um look bem exótico Bastante abudogado, galera Ele que veio do canil do Cyborg Bullies Bem portado aí A gente cruzou ela com ele É um fechamento aí Pô... A minha maior esperança Nessa... nessa ninhada aí E tem também a ninhada da Colômbia Com o Bugatti, galera O Bugatti pra quem não come Muita gente conhece Com certeza vocês conhecem aí Mas se tem alguém que tá assistindo o nosso vídeo agora Não conhece bastante da raça American Bullies O Bugatti é o irmão do Capitão Louco, galera Irmão da mesma ninhada Mesmo pai, mesma mãe Nasceram juntos no mesmo parto Ele... O Capitão Louco foi... É um dos ícones até hoje aí Da... da... da raça aí no Brasil Um dos... dos cachorros mais conhecidos aí E o Bugatti, esse irmão, com a mesma carga genética que ele tem A gente cruzou na Colômbia, galera Então também é outra ninhada que vai ver uns filhotes excelentes Filhotes... Pô... fora do... fora do comum, galera Então vou separar um macho Eu vou escolher o macho pra... 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 pra rifa Vou separar um macho do... Da cruza da Colômbia E um macho da cruza da Granada, galera Eles vão nascer aí com alguns dias de diferença Mas poucos dias E... aí sim O ganhador vai poder escolher um desses dois aí Pra poder tá levando, galera Esse filhote aí E como vai ser a parte de pagar o... a nossa rifa? Eu pra facilitar a vocês Vai ser o seguinte Vocês lá no grupo Vão me chamar no privado Vai falar Ah, eu quero escolher um número pra rifa Eu quero o número 10 Correção Eu quero o número 258 Um exemplo assim Eu vou tá... as opções pra vocês pagarem Vai ser o quê? Depósito na boca do caixa, galera Não vou aceitar depósito em envelope Então vai ser depósito na boca do caixa Se não me engano o banco fica recebendo esses depósitos na boca do caixa Até as 16 horas Vocês vão chegar lá Vão dar os dados Me pergunte algum dado antes Caso falte Que eu vou tá pronto pra... Pra responder vocês o tempo todo lá É... vão fazer o depósito Vai tirar a foto do... do comprovante Vai tá enviando pro WhatsApp E falando o seu número Ah, meu número é o 258 Eu vou tá... No lugar que tá escrito o número 258 Eu vou colocar o seu nome O seu... e a sua cidade lá Então a partir daquele momento E vou colocar a setinha verde No dia que o comprov... Que o dinheiro cair na minha conta Eu vou tá colocando a setinha verde Enquanto não cair Ele vai ficar só o... só o nome Quando tiver a setinha verde É sinal que o dinheiro já caiu O pagamento ocorreu Tudo tranquilo Tudo certo Então vai ser assim Ah, eu não quero... Eu não quero fazer o depósito A gente vai tá disponibilizando também O link, galera Que vocês vão poder passar No cartão de crédito Ou no cartão de débito É pelo PagSeguro Tudo tranquilo Não vai ter erro E vai ser muito fácil Porque muitas das vezes A pessoa que é... Não quer sair de casa Pelo próprio celular Você já clica ali Consegue fazer o pagamento ali Pelo seu cartão de crédito Ou pelo seu cartão de débito, galera Essas daí são as principais regras Sobre o envio do filhote Vai ser o seguinte O envio do filhote É pelo custo... O custo vai ser pelo ganhador Você que for do estado do Rio Ou Espírito Santo A gente pode tá conversando Porque são lugares aqui mais próximos A gente tem... É... Contatos por perto Fica mais fácil Da gente tá fazendo Esse envio, galera Talvez Não tô prometendo nada Mas provavelmente Eu consigo fazer um esforço E tá levando esse filhote Até você Você não vai precisar Pagar frete Nem nada Agora o pessoal do Nordeste Pessoal De outros estados Um pouquinho mais afastados São Paulo É... Já é um... Já é... Fica um pouquinho complicado Eu garantir esse frete A vocês Entenderam? Então O que fica combinado Aí O pessoal Fora Espírito Santo Fora Rio de Janeiro Fica combinado O envio Pelo... Pelo ganhador O ganhador vai ser responsável Pelo envio Com certeza A gente vai tá fazendo O que for possível Pra ajudar Mas o combinado É isso O pessoal Fora desses dois estados Que eu falei Vai ser o responsável Pelo envio, galera E o que acontece Trinta dias Após o vencimento Pra pessoa Tá fazendo Essa retirada Caso Deu os trinta dias A pessoa não entrou em contato A gente não conseguiu Falar com a pessoa A pessoa desistiu A gente vai tá fazendo Um novo sorteio Pro pessoal Então vocês não percam A esperança Que tudo é possível Então Essa daí É a principal É o principal Que eu tenho pra passar Pra todos vocês Se vocês Estão escutando aí Um ronco, galera É que a turminha Tá todo mundo dormindo aqui Tudo numa cabada De preguiçoso Mas eu tô muito feliz aí Em tá abrindo essa rifa Pra vocês Creio que vocês também Estão felizes Do mesmo jeito O nosso número Do whatsapp Eu vou tá colocando aí também Apesar que tem um link Do grupo, galera Mas caso o pessoal Queira chamar E não Queira chamar Antes de entrar no grupo Não tem problema Vou tá disponibilizando O nosso número aí Pra vocês Entrar em contato Com a gente Qualquer dúvida Talvez pelo vídeo Ser gravado aqui De uma vez só Eu posso ter esquecido De falar algo Talvez não ficou muito Claro pra vocês Mas vocês podem Tá entrando em contato Com a gente aí Pelo whatsapp Instagram Arroba Titânio Underline BK E no facebook É o facebook Do canal do youtube É o Ararabully Mesmo Vocês vão tá encontrando A gente aí Vou deixar o link Pra vocês Do instagram Link do facebook E o link Do whatsapp Na descrição Galera Qualquer dúvida É só perguntar A gente E agora Não sabemos Quando Se irá A ver Alguma Outra Rifa Do canal Não a intenção A ficar Abrindo Rifa Galera Essa daqui É uma dívida Que eu tinha Com vocês Que eu tinha prometido A vocês Então talvez Seja uma oportunidade Única Pra vocês Tá adquirindo Um filhotinho Desse É Por esse preço Aí galera Não é filhote Que eu não quero Não é filhote Que tá encalhado Não é nada disso Galera É filhote De alta qualidade É um filhote Que eu iria Segurar pra mim Ou iria vender Aqui Como Todos os filhotes São feitos Aqui galera São filhotes Mesmo Com sangue Pesado É porque As nossas cruzas Aqui a gente Planeja A gente tem Um objetivo Na criação Que é o que Nós estamos Alcançando Galera Muitas das vezes Aqui dos filhotes Nós seguramos Aqui Pra dar segmento Em nossa inscrição Então você vai Tá tendo a chance De ter um filhote De alta qualidade Por esse mesmo Por esse valor Dessa rifa Galera Então Aproveite Vai lá Vamos fechar Essa rifa Rápido As cadelas Estão com 30 dias De gestação Então tem Mais 30 dias Até o parto Dos filhotes 45 dias Os filhotes Estão disponíveis Estão disponíveis Para 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 o ganhador Com certeza A gente vai fechar Isso aí Muito antes Dele Dele Nascer Talvez Antes Dele Nascer Mas antes Dos 45 dias Dos 45 dias De vida Eu tenho certeza Então você Não perca Já garanta Logo O seu bilhete Aí Já garanta O seu número Para você Não ficar De fora Dessa Galera E Esgotando Os 250 Números Galera Eu Provavelmente Eu não vou Abrir mais Números Não Porque Quem chegou Primeiro Levou Quem chegou Primeiro Vai 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 Levar Os 250 Que ficar De fora A gente Fica triste Mas Vamos ver Se houver Alguma mudança Eu converso Com vocês Primeiro Dependendo Do comentário Dependendo Do que vocês Falar Para a gente Na caixa A gente Pode estar Tentando Ver Galera Mas Não é Nenhuma Promessa Não é Nada disso Então Você Deixe Um like Nesse Vídeo Já garanta O seu Número E Vamos Que vamos Galera Vamos Torcer Para ser O ganhador Que eu Estou Torcendo Para todos Vocês Se eu Pudesse Eu Daria Um Para cada Um Sem Precisar De Rifa Sem Precisar De Nada Galera Mas Criação É Uma Parada Que é Cara Gasta Tempo E Muitas Vezes A gente Precisa Vender Os Filhotes Porque Não É Fácil Não Vem Nada Fácil Mas Deus Abençoa A gente Aí E Graças A Deus Nossa Criação Tem Sido Muito 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 Abençoada Por Deus É Isso Daí Eu Vou Mostrar Para Vocês Um Pouquinho Aí Vou Acordar As Meninas Aqui Para Vocês Estar Dando Uma Olhadinha Quem É Granada Quem É A Colômbia Galera Valeu Pronto Então Galera Essa Daqui É A Granada Que Eu Falei Para Vocês Aqui Ela Daqui É Uma Produção Nossa Para Quem Lembra Para Quem Acompanhou Ela É Filha Do Major Nosso Major Com A Serena Galera Então Saiu Essa Garota Que Temperamento Temperamento Maravilhoso Dócio Não É De Briga Não É De Nada Traseira Boa Para Quem Está Lembrando Eu Já Levei Ela Numa Exposição No Lagos Bull Que Nunca Tive Problema Com Nada Bem Calma Bem Carinhosa Gosta De Um Carinho Cara Se To Mexe Nela Ela Se A Joga Está Mostrando Um Pouquinho Da Barriguinha Dela Aqui Galera Como Que Já Está Ela Está Com Menos De Trinta Dias Ainda Não Completou Trinta Dias Não Mas Já Dá Para Ver Claramente Aqui Como Que Ela Já Está Faz Menos Só Coisa Boa E Essa Da Aqui É A Colômbia Mais Conhecida Como Belinha Aqui O Apelido Dela Acabou Ficando Belinha Parece Um Pouquinho Com A Granada Porque Ela Também É Filha Da Serena Mas Ela É Filha Da Serena Com Boica Boica É Um Tri Chocolate Lá Do Canil Do Amigo Alex Reis Alex Reis É O Dono Do Russo Aquele Cachorro Que Infelizmente Morreu Mas Temos Um Filho Dele Aqui O Filho Do Russo O Tri Russo Que Eu Vou Estar Mostrando Para Vocês Em Um Outro Vídeo Ele Está Muito Lindo Galera Sei Que Tem Muita Da Da Granada Também Teremos Apesar Que O Assunto De Hoje É Sobre A Ripa Mas Não Vou Deixar De Anunciar A Tequila É Uma cachorra Tequila Não A Colômbia É Uma cachorra Que Ela É Mais Fibrada Ela Já Não Tem Tanta Gordura Corporal Mas Ela Tem Bastante Traço De Definição Ela É Bastante Musculosa Bastante Correta Ela Já É Uma Cachorra Mais Correta E Como O Bugatti Irmão Do Capitão Louco Já Tem Uma História De Filhos Que Foram Campeões Em Pista Acredito Que Dessa Cruz Aqui Vai Sair Cachorro Para Pista Vai Sair Cachorro Correto Cachorro Com Cabeça Grande Vai Sair Cachorro Com Estrutura Então Vai Agregar Muito Muito Na Nada Galera Dá Uma Puxada Nela Para Vocês Verem Essa Daqui Já Está Com 32 Dias Galera Ela Já Está Com 32 Dias A Barriga Já Está Um Pouquinho Maior Já Está Mais 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 Visível Boa De Traseira Bem Corretinha Das Patas Pata Dianteira Peitoral Bem Largo Vocês Vão Estar Observando Isso Daí Nela A Barriga Dessa Menina Como Que Está Esse Barrigão Muito Carinhosa Também Muito Doce Temperamento Aqui É o Mesmo Para Todos Galera Então Você Aí Não Fique De Fora Dessa Vai No Link Do Grupo Já Entra Logo Escolhe Seu Númer Vamos Fazer Isso Daí Que Deus Nos Abençoe Valeu Galera Mas Não Se Esquece Inscreva Se No Canal Valeu Tchau